Salve, assadores! Hoje nós vamos falar do controle de temperatura do nosso Pitch no modo Offset. Bem-vindo ao Sábado na Brava! E é isso aí, gente! Boa! Para os amantes do American BBQ. Hoje a gente vai demistificar aí uma das dúvidas que a gente tem em relação, a maioria das pessoas tem, na hora de comprar seu Pitch, ah, vou usar no modelo Reverse Flow? Ou até mesmo para as empresas que não têm essa possibilidade de estar invertendo o lado no mesmo Pitch? Fica na dúvida, ó, vou comprar um Pitch Reverse Flow, vou comprar um Pitch Reverse, então a gente vai sanar todas as dúvidas aí. Vamos trabalhar hoje com o Offset, depois a gente faz um vídeo no Reverse Flow, que vai numa outra versão aí do Sábado na Brava! Nosso Pitch, ele tem essa opção de fazer a inversão do lado, trabalhar tanto o Reverse Flow como o Offset, e hoje se a gente analisar nos Estados Unidos os grandes nomes do American BBQ, eles acabam trabalhando no Pitch no modo Offset. A função disso é porque ele tem um fluxo melhor de fumaça, ele trabalha de forma mais leve, e quando achar necessário, tem essa variação de temperatura, a gente vai mostrar algumas técnicas aqui para reduzir essa variação, tá, de temperatura do lado direito com o esquerdo, com algumas técnicas aí que hoje já são usuais aí no mundo do American BBQ. Para nós não entendermos por que que no Brasil, hoje se trabalha muito com o Reverse Flow, a gente tem que olhar lá atrás, quando a empresa que trouxe o defumador para o Brasil, o American BBQ, que até onde eu sei é a King's BBQ, então foram lá, analisaram os Pitchs fora, e realmente no Pitch Offset, na versão Offset, ele tem uma dificuldade um pouquinho maior de controle de temperatura em relação ao Reverse Flow. E como aquilo na época era um produto que ia estar sendo introduzido no Brasil, teve a preocupação, muito cautelosa, diga-se por dizer, da King's, do usuário brasileiro conseguir trabalhar de forma bem efetiva nos Pitchs. Porém, né, naquela época não se tinha tanta informação como se tem hoje, então hoje com a evolução do American BBQ, então a gente consegue trabalhar reduzindo essa diferença de temperatura, né, da relação do Offset aqui na saída da Firebox, com a saída da Chaminé, com algumas técnicas a gente consegue equilibrar o Pitch aí de uma forma bem efetiva aí, conseguindo fazer um trabalho muito bom no controle de temperatura, e dando uma defumação aí sem igual, né, por trabalho com o Pitch muito mais leve, enfim, fica mais fácil de a gente fazer uma defumação sem ter grandes problemas aí com variação de temperatura. Já liguei o Pitch, agora já faz aí em torno de 20 minutos, 30 minutos, aqui ele tá em 50 graus, aqui ele tá mais ou menos uns 40, então começo agora aqui tá uns 10 graus de diferença, tá? Vamos chegar a 120, depois a gente vai botar, vamos pegar esse pão fatiado aqui, vamos dividir na grelha, pra vocês verem a diferença que dá na temperatura, e vou mostrar algumas técnicas pra reduzir esse diferencial de temperatura, a gente trabalhar de uma forma bem leve o nosso smoke. E o primeiro teste que nós vamos fazer, é um teste bem simples, tá? Isso aqui é legal de fazer na hora que vocês estão fazendo a cura do Pitch, é o que? Vou abrir pra vocês aqui mostrar rapidamente. Eu peguei e comprei esse ponto de forma, tá? Larguei no meio da grelha, tá? Aí se tu quiser largar em várias posições da grelha também é legal, acabei largando só no meio aqui pra mostrar um pouquinho, pra dar uma noção pra vocês. Botei nos três níveis, ele tá no modelo Offset, e aqui embaixo, ele tá com aquela placa de fritora perfurada, tá? Pra gente tentar reduzir um pouquinho esse diferencial de temperatura. Vou mostrar pra vocês o nosso trabalho nesse formato, e depois a gente vai trabalhar de outra forma, que é colocando uma bandeja de água, aqui na saída de Firebox, aqui na grelha bem inferior aqui, pra gente ver se a gente consegue reduzir ainda mais a temperatura, e mantendo a umidade dentro da câmera de defumação do modelo do Offset. E uma das características que a gente tem no modelo dos Pitch Offset, é que ela seca um pouco mais a carne, em relação ao Reverse Flow. Então, é importante, principalmente quando tá com pouca proteína, a gente botar uma bandejinha de água dentro, a gente vai botar ela dentro da saída da Firebox aqui, tá? Evitando um pouco essa diferença de temperatura, tá? E evitando também que perca muita umidade dentro da câmera de defumação, deixando a minha carne seca. Então, a gente vai tá utilizando de uma das técnicas que a gente tem, vai botar um vasilhame aí, eu tô com uma bandejinha aí, mas pode ser aquelas GM mesmo, coloca na saída da Firebox, ela já vai puxar a umidade, mantendo a câmera de defumação, com uma porcentagem de saturação aí, bem bacana, deixando o churrasco nosso, daquele jeito que a gente gosta. Bom, pessoal, já passou mais ou menos uma hora, desde que a gente botou aqui, as fatias do pão fatiado, vamos abrir, eu mantive sempre a temperatura entre 110, entre 100 e 120, e vamos tirar agora, pra nós ver aí, a diferença de cada, de cada uma das, cada uma das grelhas. Então, aqui a gente tinha, a gente tinha o pão, essa aqui era as grelhas inferiores, essas duas aqui, estavam bem no canto de baixo aqui, possivelmente, essa aqui ficou mais tostada do que essa aqui, em função de algum furo ali da placa reflectora, entendeu, que ela pegou um pouquinho mais, então, passou um pouquinho já o espaço, ela já não tem tanta diferença. Então, aqui as grelhas do meio, então, as duas iniciais aqui, ela pegou um pouquinho mais de, de temperatura, tá, aqui no meio, aqui já as duas, pra parte mais par da chaminé. e aqui então as grelhas bem superiores, né, aqui próximo da chaminé, aqui no meio, e aqui as duas, mais na parte de baixo ali do pit. Então, aqui agora eu vou tirar essa placa aqui, eu só vou abrir um pouquinho aqui, a firebox, agora eu vou tirar essa aqui, não vou usar, vou usar só essa aqui, ela fica um pouquinho mais, ela tem a furação menor, vamos fechar, eu vou botar aqui a nossa, aqui obviamente que nesse caso, a gente vai perder, uma partezinha do pit aqui, não vai ter como utilizar, e a ideia é que essas grelhas aqui, a gente consegue deixar, o mais uniforme possível. e agora a gente vai deixar aqui, mais ou menos, uma hora, tá, torno de 100 a 120 graus, tentar manter as temperaturas, vamos fechar o pit aqui, e aguardar, depois mostrar o resultado, para ver se realmente deu uma diferença aí, no manuseio, usando essas técnicas aí, no nosso pit offset, beleza? e é isso aí meus caros, mais uma hora aqui na defumação, mas agora eu dei uma mosqueada, eu dei uma saída, botei lenha, e o pit chegou em uma temperatura, um pouquinho a mais do que eu queria, chegou em torno de 150 graus, e enfim, vamos refazer esse teste, mas vamos tirar aqui, aproveitar agora e tirar, o que a gente quer ver aqui, é a questão da diferença de temperatura, dentro do pit, mas depois eu vou refazer esse teste aqui, para a gente ver em uma temperatura de 120 graus, então eu vou tirar aqui rapidinho, vou mostrar para vocês aqui, dar um zoom, e depois a gente bota mais uma leva aqui, de pão, vou deixar só de baixar um pouco a temperatura, para chegar a 120 graus, e a gente refaz o teste, mas aqui já vai dar para ver uma diferença, bem legal aqui para a gente discutir depois, então vamos lá, para a gente se entender, esse aqui foi o teste que a gente fez antes, entendeu, então aqui ela teve as grelhas inferiores, eu inverti agora o lado aqui, aqui as grelhas mais embaixo, do meio, superiores, lado da firebox, lado da chaminé, e aqui, eu botei aquela bandeja já, para manter a temperatura, essas duas peças aqui, a gente tirou, para botar a bandeja, essa aqui é aquela peça extra, que eu botei, acabei colocando aqui, ela deu uma queimadinha, na pontinha ali, mas pode ver que ela ficou, bem mais uniforme, aqui são as, temperaturas da grelha superior, a grelha do meio, e a grelha inferior, nota que a gente já não queimou, claro que não tem essas duas, mas não teve tanta diferença assim já, na temperatura interna do pitch, obviamente que, essa aqui é aquela grelha bem embaixo, ali embaixo da saída da chaminé, teve uma temperatura um pouco abaixo, até se nós virar aqui, estava virado, ela teve uma diferença, não foi tão grande, já ficou um pouco mais uniforme, a temperatura do nosso pitch, podendo assim trabalhar, porque mesmo o pitch, reverse flow, ele também tem uma diferença, de temperatura entre, entre as grelhas, e aqui a gente conseguiu, diminuir bastante na verdade, comparando essa aqui, com aquela ali, vou refazer o teste, e a gente mostra o resultado final, para vocês, beleza? E vamos lá pessoal, eu fechei todo o pitch, para baixar a temperatura, vamos abrir ele um pouquinho agora, para ele manter, temperatura de 120 graus, que é o que a gente quer, 100 a 120, vou botar ele de novo aqui, vou botar os pedacinhos, de pouco que eu já separei, e vamos refazer esse teste, para a gente ver, essa questão aqui, da bandeja aqui embaixo, qual que é a influência, que ela vai ter na, olha, está chegando a temperatura, então vamos lá, beleza? Mais uma hora, que a gente finaliza, aí a nossa demonstração, para a gente ver, qual que é a diferença, realmente, que a gente tem no pitch offset. E é isso aí meus caros, e agora estamos chegando aí, já deu mais ou menos aí, uma hora, que está com as fatias aqui do pão, nosso pão fatiado, aqui no pitch, durante todo o tempo, ele manteve a temperatura, entre 110 a 120 graus, não passou disso, então agora vamos tirar ele, e vamos botar aqui, comparar, deixei aqui os outros testes, que a gente fez, para a gente fazer um comparativo, para a gente ver a questão, de estabilidade do pitch, no modelo offset, usando, aquela bandejinha ali, com água, para dar uma maior estabilidade, no equipamento, vamos tirar aqui, e já mostramos o resultado, para vocês, e está aqui então, todos os testes, que a gente fez, vou dar um zoom, para vocês, que agora eu estou sozinho, vou mostrar para vocês, bem detalhado, para a gente ver, que é possível trabalhar, no modelo offset, dando estabilidade, no pitch, e tendo um baita fluxo, de fumaça, dando um baita resultado, no nosso assado, com o zoom ali, primeiro teste, lembra a gente queimou, aqui tem uma parte, que queimou, enfim, está bem tostadinho, que essa parte aqui, essa parte bem interna, a primeira parte da grelha, vai queimar, não tem jeito, trabalhando ele, naquele modo raiz, entendeu, tem que ter um cuidado, aqui as primeiras partes, queimam mais, depois não pegou, tanto temperatura, daqui a pouco, aqui estava até, um pouco de estabilidade, do pitch, ainda não estava, tudo ele aquecido, mas enfim, essa aqui já, vamos descartar, essa aqui já vai lá, para o bicharado, comer, segundo teste nosso, esse teste aqui, a temperatura do pitch, subiu um pouquinho, não ficou tão estável, cheguei ali, 150, 160 graus, acho até, então ele deu uma queimada, um pouquinho maior, e teve uma diferença, um pouco maior, de temperatura, não sei se vai dar, para ver no vídeo, mas aqui está um pouquinho, mais tostado, não chegou a queimar, essa grelha inferior, realmente ela subiu, um pouquinho mais de temperatura, essa aqui na verdade, ela estava em cima aqui, lembrando que aqui nas duas, no local das duas aqui, eu tinha aquela bandeja com água, mas já ficou muito mais uniforme, então aqui também, vamos descartar, e o último teste aqui, que a gente fez, temperatura 120 graus, vamos até dar um zoom, maior aqui, vamos puxar rapidinho aqui, está aqui, no último teste, que a gente fez então, aqui estava a bandeja, essa aqui é a bandeja inferior, pode ver que ela ficou, um pouquinho mais branco, porque essa aqui é a parte, mais perto da chaminé, mas ela ficou bem uniforme, na verdade, e aqui aqueles, os pedacinhos extras, que a gente botou, dando uma, enfim, acredito eu, que ficou bem uniforme, mostrando a eficiência, que a gente tem, em botar uma bandeja, e toda aquela questão, da umidade na carne, dando um baita resultado, no nosso pitch, e para finalizar pessoal, então esse foi o nosso teste, a gente ficou aí, cara, em torno de umas 5 horas, fazendo esse teste, para mostrar para vocês, esse é um teste, que é interessante vocês fazer, na hora de fazer a cura do pitch, porque é mais ou menos, esse tempo aí, que vocês vão levar, para fazer a cura, a cura, tu vai levantar a 50 graus, depois tu vai passar para 75, depois vai passar para 100, e depois para 120 graus, então nesse momento, que passou para 100, a 125, usa o teu tempo, que tu vai levar umas 3 horas, mais ou menos, nesse processo, para fazer essas testes, e tu conhecer, qual que é as temperaturas, que tu vai ter, dentro do teu pitch, beleza rapaziada, outro detalhe aí, uma das diferenças, que eu notei, entre trabalhar com o offset, e o reverse flow, é que no offset, cara, qualquer variaçãozinha, que tu tá ali na abertura da fumaça, na abertura da entrada de ar, cara, te dá um fluxo muito grande, então, o offset, ele acaba sendo um pouco mais minucioso, tem um pouquinho mais de cuidado, na hora de fazer as aberturas, de entrada de ar, então, se tu abrir muito, o fit vai começar a subir, uma temperatura muito alta, por isso que aconteceu, quando eu cheguei lá, a 160 graus, então, tem que abrir um pouquinho, um pouquinho por vez, muita calma, mas, dá um baita de uma assada aqui, gostei bastante do fluxo de fumaça, tá, bom, boa parte do tempo aí, a gente conseguiu manter aquela, famosa blue smoke, né, botando ali madeira para defumação, botei hoje laranjeira, para defumar pão, no caso, as partes, né, e é isso aí pessoal, esse foi nosso, review, mostrando aí, como que funciona, temperatura dentro de um, pitch smoker, no modo offset, beleza, tamo junto, e nos vemos semana que vem, no sábado na brasa, e aí, 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 e aí,